Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha, poti poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau pau! Quem é que tá cantando aí, hein? É você, Alice? Sou eu sim, mamãe! O que foi? Ah, já vou aí falar com você, peraí! O que será que a mamãe quer, hein? Ai meu Deus, vou ficar sentada aqui! Alice, eu trouxe uma surpresa pra você, filha! Vamos descer dessa cadeira e guardar esse fone e esse iPod? Ai mamãe, eu tava tão bem aqui ouvindo minha música, mas por uma surpresa eu lavo tudo! Então vem cá, deixa eu pegar essas coisas aí, tirar essa cadeira daqui do quarto, já até derrubou o seu iPod aí, deixa eu tirar esse fone... Nossa, esse fone é da sua irmã! É sim, mas a Nicole me emprestou! Ah, então tá bom, deixa eu tirar essa cadeira daqui, porque senão não vai ter espaço pra surpresa! Nossa, mamãe, essa surpresa é tão grande assim! Você vai ver, já já eu vou te mostrar! Espera só um pouquinho que eu vou pegar! Ah, então eu vou sentar aqui, mamãe! Então senta aí que eu vou buscar! Olha aqui a surpresa que eu trouxe pra você, Alice! Mas o que é isso, mamãe? Ah, você não tá vendo? É um kit pra lavar o carro! Ué, mas a gente nem tem carro! Mas quem sabe a gente não ganha um carro, então a gente já tem que ter algumas coisas pra poder lavar! Tem esfregão, tem água, tem rodinho pra puxar a água do vidro, tem produtos de limpeza, tem um monte de coisas legais! Então tá, né? Já que você tá falando, abre isso daí pra eu ver o que tem! De repente tem alguma coisa que sirva pra mim nesse kit! Ah, eu tenho certeza que você vai adorar! Tem uma coisa ali que é muito legal que eu acho que você não viu! Peraí que eu vou tirar da embalagem e já venho mostrar pra você! Tá bom, né? Vamos ver o que tem aí dentro! Primeiro deixa eu só mostrar aqui pros amiguinhos na caixa, depois eu vou tirar da embalagem e vou mostrar com mais detalhes! Olha só, amiguinhos, que legal esse kit! É um kit pra boneca lavar o carro, mas a gente ainda não tem carro, né? Mas o kit é bonitinho, tem várias coisas que a gente vai poder usar aqui em casa! Tem um cooler, tem gelo, refrigerante, picolé... Tem várias coisinhas legais aqui! Então deixa eu tirar aqui da embalagem e já volto pra mostrar tudinho pra vocês! O nome desse kit é Shine e New Car Wash Set! É da All Generation, tá? Prontinho, Alice! Já tirei tudo da embalagem e vou mostrar pra você! Eu tenho certeza que você vai adorar as coisinhas que vieram aqui! Primeira coisa que veio que eu sei que você vai adorar foram esses óculos aqui! Olha que lindo! Ele é todo rosinha com amarelo! Óculos de coração! Olha só! Como ficou lindo! Opa! Só não quer ficar em você! Mas é muito lindo esse óculos! Tem que prender no seu cabelo! Pronto! Ficou lindo! Olha só! Olhando por cima das lentes! Então vamos deixar o óculos aqui embaixo! Veio também este cooler! Olha que cooler bonitinho! A gente aperta aqui e ele abre! Olha só que legal! Aí dá pra colocar várias coisinhas aqui dentro! Como por exemplo, uma pedra de gelo! Que veio! Uma não! Várias pedrinhas de gelo, né? A gente colocar aqui dentro! E esse cooler vai ser muito legal pra quando a gente for à praia! Que aí a gente vai poder colocar muitas coisas aqui dentro! Tipo refrigerante, sorvete! Pra poder vocês aproveitarem na praia! É, mamãe! Pensando assim até que é legal! A gente não tinha nenhum cooler! Tá vendo como que já tá servindo pra alguma coisa? É, agora quero só ver o dia que nós vamos à praia! Não, ainda não! Ainda tá frio! Mas quando fizer calor nós vamos! Deixa eu ver o que mais que veio aqui! Olha, veio uma latinha de refrigerantes! A gente pode pôr aqui dentro do cooler também! Veio um picolé! Olha só! Quem é que gosta de picolé? Eu adoro, mamãe! Ah, então! Já tem um picolé aqui também! E veio uma garrafinha de água mineral! Então, ó! O cooler pra ir pra praia já está pronto! Vamos fechar e vou deixar aqui perto de você! Veio também um balde! E olha que legal! A gente não tinha balde ainda aqui em casa! Então agora já tem um balde pra vocês me ajudarem a limpar a casa! Não precisa ser só pra lavar o carro! Ah, eu não gosto de limpar a casa! Ah, eu sei disso! Mas a gente tem que ter a casa limpinha, né? Não pode deixar a casa toda suja! Aqui tem muita gente! Então todo mundo tem que colaborar! Veio também esse vidro de cera! Que é uma cera pra carro! Pra deixar o carro bem brilhante! Gente, quando tiver um carro a gente usa, né? Porque a gente ainda não tem! Veio também esse vidrinho aqui que é um spray pra limpar os vidros do carro! Olha que legal! E como a gente não tem carro, a gente pode usar pra limpar os vidros da janela! Quem é que vai me ajudar a limpar o vidro da janela? Você vai, Alice? Ah, se for uma janela baixinha eu vou sim, mamãe! Então tá bom! Muito obrigada! Vou deixar aqui dentro desse balde! E temos aqui também um shampoo pro carro! Ué! O carro usa shampoo, mas ele nem tem cabelo! Mas é um shampoo, é só pra lavar mesmo! É só pra poder fazer espuma! Não é porque ele tem que ter cabelo, não! Então vou deixar também aqui dentro do balde! Veio esse rodinho que é pra gente poder puxar a água do vidro do carro depois de lavar! A gente vai poder usar na janela! A gente joga a água na janela pra mangueira, lava e depois é só puxar a água com esse rodinho! Sei que vocês vão adorar me ajudar a lavar as janelas! Vocês adoram brincar com água? Ah, eu adoro brincar com a mangueira! Eu sei disso, por isso que eu tô dizendo! E vê isso aqui, olha! Isso daqui é muito legal! Isso daqui é aquele negocinho pra você encaixar na mão e limpar o vidro do carro pra poder esfregar! Passar o shampoo! Deixa eu colocar na sua mão pra você ver como que é legal! Olha lá, tá vendo? É uma luva! Aí é só você esfregar no vidro do carro! Ih, eu adorei isso aqui! Eu posso até lavar as janelas com isso também, mamãe! Tá vendo? Já tá até animada a me ajudar a limpar a casa! É que com essas coisas vai ficar muito mais divertido! Ah, então tem utensílio pra todo mundo! Cada um pode pegar uma coisa e limpar a casa inteira! Deixa saber se elas vão querer me ajudar, né? Ah, mas no final tudo vira brincadeira e elas vão querer sim! Tem uma toalhinha também pra quem quiser secar a janela, olha! Depois você lava, ou enxágua, ou outro seca e pode passar essa toalhinha usando esse sprayzinho aqui, ó! Que aí os vidros vão ficar todos limpinhos! E veio também esse negocinho aqui de cereja, é um sachezinho pra poder perfumar o carro! Então a gente pode colocar, de repente, dentro do armário pra ficar tudo cheirosinho lá dentro! É só pendurar no cabide! Muito legal! E agora vem uma coisa que eu tenho certeza que você vai adorar! Não só você, mas todo mundo aqui em casa! Ainda mais você que tava aqui agora há pouco ouvindo música no iPod! Olha só o que foi que veio! Um outro iPod! Agora vocês não vão mais brigar por causa do iPod, que agora tem dois! Olha que legal esse aqui! Você pode pedir o fone dela emprestado, ou usar o fone que você estava! Em casa eu acho que tem três fones, então dá pra vocês ouvirem sem brigar! Ah, mamãe, dá esse aqui pra mim! Esse daí eu já gostei! Esse vai ser só meu! Não, você tem que aprender a dividir! A sua irmã não te emprestou, então você vai ter que emprestar também! Vou deixar aqui perto de você, mas é de todo mundo! E a última coisa que é muito legal que veio nesse kit, que vai servir pra todo mundo! Vocês que gostam de fazer festinha, olha só que legal que veio! Um radinho! Muito fofo esse rádio! Ai, mamãe, agora a gente pode colocar o iPod aí na frente e botar as músicas pra tocar durante as nossas festinhas! É isso mesmo, ele encaixa certinho aqui na frente, olha! Vocês podem escolher a música que vocês quiserem e colocar pra tocar! Aí olha como esse radinho é legal! Ele tem a alcinha pra levar, então vocês podem levar pra ouvir música lá fora, no jardim, pode levar pra onde quiser! E tem a anteninha aqui atrás também, ó! Pra sintonizar na rádio certinho, caso vocês queiram só ouvir rádio! E eu achei ele muito legal pra poder vocês se divertirem aqui em casa! E aí, o que você achou do kit? Você disse que não ia gostar? Gostou? É, mamãe, até que eu gostei! Ele é muito legal! Veio muita coisa que a gente precisava aqui em casa e que a gente vai usar muito! Eu amei esse kit! Eu acho que as minhas irmãs também vão gostar bastante! Tá vendo? Eu não te falo que eu só compro coisas legais aqui pra casa? Você sempre arrasa nas comprinhas, mamãe! Agora já pode tirar essa coisa aqui da minha mão? Que tá me dando calor! Tá bom, deixa eu tirar! É porque tá seco! Isso aqui você tem que molhar pra fazer espuma e lavar as janelas, lavar o vidro do carro, lavar o que tiver que ser lavado! Tá, mas como eu não vou lavar nada agora, eu não quero ficar com isso na mão, não! Então você quer ir lá contar a novidade pra suas irmãs? Mostrar pra elas o que foi que veio nesse kit? Eu vou ir correndo! Porque elas vão adorar saber que a gente ganhou um rádio pra ouvir essas músicas! Então você vai lá falar com elas enquanto eu vou guardar todas essas coisas, não pode ficar tudo espalhado desse jeito! Só não guarda o rádio e o iPod porque eu quero mostrar pra elas! Ah, e deixa o óculos também! Tá bom, pode deixar! Essas coisas você pode deixar até aqui no quarto mesmo ou lá na sala, não tem problema! Então tá bom, mamãe! Eu vou me despedir aqui dos meus amiguinhos e vou lá correndo contar a novidade pra elas! Tá bom, deixa eu levar logo esse cooler pra lá pra fora enquanto você se despede! Amiguinhas, você viu que kit legal que a mamãe comprou pra gente? E eu achei que não fosse ter nada de legal nesse kit, mas depois que a mamãe abriu e mostrou tudo pra mim, nossa, quanta coisa legal! A gente vai se divertir muito com esse novo rádio e esse iPod! A gente sempre dá festinhas aqui em casa com os nossos amigos, é festa do pijama, então a gente sempre precisa de um rádio pra poder tocar música! A gente sempre colocava pra tocar no celular! Agora com esse rádio vai ficar muito mais divertido! E vocês, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Escreve aqui nos comentários o que vocês acharam! Se vocês gostaram, quero ver muito o like nesse vídeo, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhuma novidade! Agora deixa eu ir lá correndo contar pras minhas irmãs a novidade, porque elas vão ficar muito felizes! Até o próximo vídeo, amiguinhos! Tchau!